Olá pessoal, vamos de volta com mais um exercício muito simples. Ele fala que pede para determinar a sexta mais 1 sobre a sexta, sabendo que a 2 mais 1 sobre a 2 é igual a 4. Bom, tem diversas maneiras de fazer isso aí. Uma delas é se nós elevarmos aquela equação, os dois membros, claro, aos correntes 3, ao cubo, certo? E aplicar os produtos notáveis. Você vai ter aqui a sexta mais 3 vezes o a2 ao quadrado, que vai ficar 4, vezes 1 sobre a2. Depois o contrário, inverte, mais 3 vezes o a2, vezes o quadrado, 1 sobre a4. Mais o cubo, 1 sobre a sexta. Isso é igual a 64. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aí. O a6 mais 1 sobre a6, apareceu aqui, ó. Ó, esse e esse. Aqui eu vou simplificar o a4 com a2. Vai dar o a2 aqui em cima. E aqui eu vou simplificar o a2 com a4, vai dar o a2 aqui embaixo. Como ambos têm 3, eu vou colocar 3 evidências. Vai ficar 3 que multiplica a ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado. Isso é igual a 64. Bom, isso aqui é o que ele quer, tá? Então, a6 mais 1 sobre a6, isso é 64, menos 3 vezes. Esse é a2 mais 1 sobre a2, que é 4. Então, a gente vai ter aqui, 64, menos 12. A resposta vai dar 52. Tem outras maneiras de fazer também, tá? Tem outras maneiras de a gente fazer esse exercício também. Pode tentar fatorar esse a6 mais 1 sobre a6. Poderia fazer assim, ó. Vamos resolver aqui, ó. Eu posso fazer a seguinte coisa. Vou fatorar esse cara em dois cubos. Somos de dois cubos. Isso, lembra? Isso é... a ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado. Aí vem quem? Aí vem o quadrado primeiro, a4, menos o produto deles, vai simplificar, vai dar 1, mais 1 sobre a4. Tá? Bom, repara uma coisa. Esse cara aqui, eu tenho. Eu não tenho esse. Mas eu posso pegar essa equação de cima, a2 mais 1 sobre a2, igual a 4, e elevar os dois membros ao quadrado. Isso vai me fornecer a à quarta. Duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2, mais 1 sobre a à quarta, é igual a 16. E aí eu tiro o valor do a4, mais 1 sobre a4. Dá 14. Tá? Agora eu tenho tudo. Eu tenho esse cara que é 4, foi dado o problema. Tem o a4 mais 1 sobre a4, que eu acabei de encontrar, 14, menos 1. Então isso dá 4 vezes 13, 52. Certo? Então de um jeito ou do outro, a gente chega lá. Tá bom? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.